MÚSICA 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 Essa é a razão da simpatia Como o bagresso, o poder da alegria Polícia de um equipe Onde é que eu moro? O País de um cara Apesorada do Deus De bonito, com natureza Acho que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem música e um violão Sou flamengo Tenho uma nega chamada Tereza Sou flamengo Tenho uma nega chamada Eu sou flamengo Com meus braços de alguém Sem comprar dinheiro Seus dois, um amigo Não, não, não 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 Não, 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 não Não, não De novo, rapaziada, vamos lá de cima. Quando é que eu moro? Quebradinho. E aí, beijo, trabalhar, beijo. Abençoar o teu e bonito na tua lei. Maqui me lê em fevereiro, em fevereiro. Tem o quê? Tem casa, tem casa, tem casa. Tem um cu e um vinho e o outro. Sou Flamengo, ter uma vez, chama, te re. 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 Neilaus, abacus, ninguém madame. Pintini, brasileira, tem mais ação, tê. Amém.